Vai ter uma roleta na sorte, a gente vai, entendeu, acabar tendo ali aqui, performar, a gente vai sortear o artista, a performar, imitar, fazer direitinho, inclusive pra ajudar nessa performance, tem os objetos aqui, fashionistas, que eu sei que você é muito fashionista, como vocês podem ver, podem focar aqui ó, um ícone fashion, inclusive uma inspiração. Principalmente pra todos vocês. De crochêzinho, minha mãe faz crochê, inclusive gente, pra todas as artesãs aí do Brasil, um grande beijo, um grande beijo. Também quero o meu. Mas voltando aqui ó, tem peruca, lace, tem um oclinho, mas bora lá começar. Nossa chance de virar drag. É, eu já tenho até um nome que é Tixa Pantera. Tixa Pantera? Tixa Pantera, ela vem aí, mas olha só, aí a gente tem aqui, a gente sorteia aqui um bagulhinho e começa, entendeu? Bora nessa. E faz a performance. Eu vou começar, vou começar, então bora rolar a roletinha, pra ver como é que é. Jão, Jão, Jão. Brisa. Ih, amo. Agora, ah, mas aqui, vocês ainda não estão entendendo o que é que eles botaram assim que a gente já sabiam que ia ter a entrega. Olha esse loura. Ó, calma aí gente, deixa eu ter esse momento. Deixa eu ter esse momento. Ih, não entra na minha cabeça, me ajuda aqui. Foi. Aí, foi. Calma aí, calma aí, deixa eu ver se... Eita, deixa eu ver. Aqui, eu acho que eu fiquei... Quando eu quiser, solta a música. Quando baixa a violência na Britney, quando baixa a violência na Britney. Vai, e quebra, e toma, e tá ali. Ah, eu entrego. Eu achei que entregou tudo. Eu tento, eu tento sempre. Não, curto. Eu tento, eu tento, você é um performer. Eu tento, eu tento. Calma aí, eu tento. Eu tento. Ah não, cara, que isso. Agora eu... Eu tento. Uma lace loura. Não, agora bora pra próxima, que senão eu vou ficar o programa... Eu tento. Bora rolar a roleta. Bora. Pra próxima. Raetano Veloso. Ih, vem que vem. Sou eu, sou eu. É você, é você. Sou eu, produção. É uma vez eu, uma vez você, um banquinho. Um banquinho, um violão. É, já tá. Uma canção. Posso pegar aqui, produção? É a lua, é o sol, é a lua, gente. Eita, eita, eita. Quero mandar um beijo pra minha irmã. Eita, eita, eita. Betânia. É a lua, é o sol, é a luz de ti, eita, eita, eita. Me dá um som, me dá um lá. Todo dia, ao mesmo dia, a vida é tão tacanha. Ahn. Nada novo soube sol. Tem que se esconder no escuro, que na luz se banha. Por debaixo do lençado, dessa terra, a dor não é grande, a ambição pequena. E vem. Futebol. Quem não finge, quem não mente, quem mais gosta, pena. Vem. É que serve de falar. Existe alguém em nós. Aê. Amassou, inclusive, falando, né, no Caetano. Ele mandou um parabéns pro aniversariante do dia. Que, olha aqui, ó. Já tá aqui, ó. Amo como amo o mundo. O nosso mundo real e único. Com a complicada verdade das pessoas. Tudo está na dicção límpida de Chico. Quando o mundo se apaixonar totalmente pelo que ele faz, terá finalmente visto o Brasil. Feliz aniversário, Chico Buar. Grande mestre. Grande mestre. Agora bora pra próxima, pra ver qual é, que sou eu, no caso. Nossa, é digníssima Glória Groove. É, mas eu continuo com a... Ah, eu acho que eu vou trocar, porque tem uma aqui, vermelhinha, que já faz o... Só que ela é cachia... Ela é meio vintage. Ela parece ser meio vintage. Ela é de plástico. Ah, ela é... Calma aí. Deixa eu colocar a produção um minuto. É mais tempo eu colocando essa peruca do que fazendo tudo. Ah, meu Deus. Eu não sei colocar. Enfim. Vai assim. Foi, foi, foi. Eu acho que eu tô... Pode soltar. Tô a cara da minha mãe. Hoje tem open bar pra ver minha desgraça. Extra, extra. Não fique de fora dessa. Não tá seu interço. Pra me ver fazendo merda. Extra, extra. Logo, logo, show. Essa melhor do que a subida. Só mesmo assistir a queda. Na, na. Na, 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 na, na. Podem tentar, mas não vão me pegar. Terrão nenhum. Du, 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 du. Com meu poder derrubei um por um. Vivem fazendo de tudo pra te atingir. Elisagem como animais. Curiosidade matou o gatinho. Mas essa gatona tá viva demais. Aqui do balto não tô te escutando. Cê vai falando, eu vou faturando. Sei que cê gosta de ouvir os aplausos. Mas gosta muito mais de me ver sangrando. Oh. A cara com você, viu? Ó. Olha, gente, assim. Muito obrigado. Mas eu achei que eu fiquei a cara da minha mãe nos anos 90, quando ela era fã da Shirley Carvalhais. Ela gostava de ficar imitando a Shirley, né? Aí ela tava assim mesmo, ó. Ó. Aí, dona Bianca. É, pega essa peruca. Ah, que isso. Tem muita drag que fica a cara da mãe quando bota peruca. Mas agora... Ui, Pelinho. Bora pra nossa última apresentação. Grande apresentação. Ai, quem será que é? Quem será? Gente, tô muito ansioso. Quem será que é, gente? Quem será? Quem será? Esse homem que lota os lugares. O meu namorado. Mentira, gente. Mas se ele quiser, vai saber, né? Se ele quiser, você tá aí, ué. É. E eu adorei essa surpresa do Multishow. Esse aqui é o óculos de Jão. Eu vou te amar como um idiota ama Vou te pendurar no quadro bem do lado da minha cama Eu espero enquanto você vive Mas não esquece que a gente existe Eu vou te beijar como um idiota ama Vem cá, minha loura. Vou me preparar pro dia em que você já não me queira Mas enquanto você não se cansa Eu vou te amar como um idiota ama A mãozinha lá em cima vem Multishow! Galera! Eu vou te amar como um idiota ama Eu vou te amar como um idiota ama Eu vou te amar como um idiota ama